Música Quando o seu pedido tá fora, minha filha todo é seu Até hoje eu não esqueço, vejo o que ela me deu Era uma garota bem descertada do cabelo ruim Só que o que me importa é que ela faz tudo pra mim Todo mundo fala desse cara e bebeu Se apaixonou pela olhada feia da região Só que o que você me entendeu é quem me pegou Ela fugiu e ela me pegou pelo coração Aquela mulher que tem essa duração e quero me casar com ela Traz tudo na minha vida, quando eu sei de verdade Pra fazer com que eu me sinta, quando é da minha intimidade Pra parar de acompanhar, em sua base eu vejo tudo E no outro dia, quando amanheceu Eu não consigo me esquecer do susto que ela me deu Digo por Deus, ela é uma mulher mais feia que eu já vi E tem o caso, me cabem de beijar Eu dormi com aquela mulher Que tem essa duração e quero me casar com ela Pra que tudo na minha vida aconteça em verdade Não me importa o que é da rua, país ou a cidade Pra parar de acompanhar e me botar coisa estúpida Aquela mulher que tem essa duração e quero me casar com ela Pra chocar minha pirata aqui, noite, noite e dia Pra comer lá na cama, na rua em cima da pia Pra parar de enxergar, aquela xeraca suja Aquela mulher 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 O que é isso?